Mas o assunto pra gente passar a régua, fechar o primeiro bloco do Cruzeiro aqui no Super FC, primeira edição de Mar Oliveira. Decisão pro Cruzeiro, decisão pro time, amanhã, depois, sábado, jogo com o Goiás, que passou de quatro e meia da tarde pras nove da noite. Duas decisões, hein? E nesse meio de tudo, o técnico Felipe Conceição, pra muitos, se não classificar na Copa do Brasil, se não for vitorioso diante do Goiás, não conquistar a primeira vitória com o Cruzeiro, muitos apostando até em mudança de comando técnico. Então, o melhor é esperar, mas treinador vive de resultado, hein, Dimar Oliveira? É, e isso, esse questionamento ao Felipe já vem acontecendo há muito tempo, né, Arthur? Nas entrevistas, na forma como ele encara, e, normalmente, ele tem uma situação que a mim irrita muito, que é o fato dele poucas vezes conseguir ver o mesmo jogo que todo mundo vê, né? As afirmações dele depois do jogo, a forma como ele conclui, né, não tem nada a ver com o que a gente viu no jogo, né? E, na minha opinião, essa transparência, e que faz parte dos maiores treinadores do Brasil e do mundo, de chegar e falar, errei, substituí mal, o time não foi bem, o Cruzeiro não pode ser isso, parece que ele tá lá assim, ó, ok, é você, vai ficar e acabou, você pode falar o que você quiser. Não existe isso, não existe isso. O Cruzeiro não pode se acostumar a ser uma instituição abaixo do que ele significa, pela grandeza que ele tem, pelos títulos que ele conquistou, pela história que ele fez, sabe? E eu acho que isso me irrita profundamente, irrita o torcedor também. O torcedor quer ouvir a verdade, até porque, se ele não falar a verdade do que tá acontecendo, dificilmente vai haver esse perdão, entre aspas, quando realmente acontecer uma situação de uma queda, de uma saída de uma competição, ele não tem como, porque ele nem transparente com a torcida e com a empresa ele é, sabe? E outra coisa, treinador tem tamanho, ele não tem o tamanho ainda de um treinador de porta, tem muito caminho a percorrer.